Seja muito bem-vindo, bem-vinda a uma nova consciência. Oração ao amado Eu Sou. Vou sugerir uma pequena oração para ajudá-los nesta derradeira travessia. Amado Eu Sou, entrego minha vida, minhas escolhas, tudo o que Eu Sou e tudo o que tenho para ajudar este planeta e toda a vida prisioneira. Entrego-lhe todo este planeta e seus reinos, na certeza de que não estamos sozinhos. Os exércitos de luz do cosmos estão em plena atividade, colaborando com a redenção da vida como um todo. Todos merecem uma nova chance. Perdoa-nos por todos os nossos enganos e nos ensine a permanecer despertos e na Tua luz. Assim é e assim está feito. Eu Sou Maria, a Mãe do Ressuscitado. Beijos de luz violeta no seu coração. Eu Sou Maria, a Mãe do Ressuscitado. 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 Eu sou Maria, a Mãe do Ressuscitado.